Bem-vindos ao Play The Game! Aqui é o Pinio que vai continuar jogatinho no Relayer. Mas agora vamos para o próximo capítulo do jogo. E já adiantando... Dei uma olhada assim... Eu não iniciei ele, mas como mostra aqui... Não temos batalha nesse capítulo. Então senta a bunda aí que vai ler bastante. É o que eu quero dizer. Asterismos são do céu para o planeta. Mas antes de ter um novo trabalho de GT, G.T.L.B. foi um grande ponto de vista do planeta. G.T.L.B. foi um grande ponto de vista do planeta. Nós vamos para o planeta. Vamos para o planeta. Acordou! Eu já valeu! Eu apenas morro do planeta. O que é que eu sou? Eu acho que é isso mesmo, mas eu acho que eu acho que é uma coisa muito difícil de me dizer que é uma coisa muito difícil. Obrigado por você. É claro que é isso mesmo, mas a verdade é o problema da coragem e da coragem. Se você me derrubar, você tem uma equipe da coragem e da coragem. Obrigado por você. Obrigado. Claro que é isso. Mas a verdade é o problema do caminho. Se você puder me apoiar, você tem uma equipe entre o fogo e o fogo. Obrigado. Claro que é isso. Mas a verdade é o problema do caminho. Se você puder me apoiar, você pode me apoiar o tamanho do fogo e o fogo. Obrigado. Claro que é isso. Mas a verdade é o problema é o fogo. Você pode me apoiar o tamanho do fogo. Você pode me apoiar o tamanho do fogo e o fogo. Eu estou a ver como esse, mas você pode me apoiar. Então, se você quiser usar a camada do seu corpo, então, você pode usar a camada do seu corpo. Você pode usar a camada do seu corpo. Eu acho que você tem que ter um contato de um contato, mas... Eu acho que você tem que ver a verdade. Vou compartilhar os dados. E é verdade... Você tem que ter um contato de um contato de um contato? Não é possível! Mas esse contato é um contato. Mas eu não sei... Por que você tem que ter um contato de um contato? Eu acho que é do tipo de conteúdo. Mas Você tem que ter um contato de um contato, mas isso não vai me ferir para que o Gerardoção faça. Więc eu acho que você tem uma contato de um contato de um contato de um contato de um contato. Mas você tem de uma contato de um contato de um contato de um toque. Então vamosümümeros de um conato de um contato de um contato de um contato de um contato. Ah, agora vai explicar sobre ele. Boa Caralho, mano Caralho, mano Caralho, mano Caralho, mano Caralho, mano E aí 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 E aí